E aí pessoal, beleza? Eu vou falar aqui, 4K Game mais uma vez trazendo Tom Cuencer aí pessoal E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho do mapa do jogo O jogo é grande demais, o mapa é grande demais Eu no pensamento aí do meu, peraí Eu acho que o Tom Cuencer aí o mapa dele é maior do que o do GTA V Esse é a abertura do jogo aí, o vídeo aí do jogo, vocês estão vendo aí Qualidade aí, tem muita missão pra fazer aí do jogo Muita coisa por a frente fazer aí E, em meio tempo, é muita coisa aí pra fazer de querer no jogo Desbloquear muitas coisas aí do jogo Esse é o... os inimigos aí, olha aí a rede Vocês estão vendo aí E eu vou jogar aqui no controle do X-Box Até quando eu fiz aqui e lotar aí o veículo ou a bicicleta Na hora do tiro aí pessoal Na hora do tiro aí pessoal Eu vou autorizar aí o mouse e teclado aí Na hora do tiro aí, negócio de fazer a missão aí Mas pra lotar aí o veículo e usar o controle que é mais fácil O cara se movimentar aí Então, é isso aí pessoal Vamos terminar o vídeo aí É da abertura do próprio jogo aí Estão vendo aí como é que é A gente libera muitos rebeldes aí Para ficar do meu lado aí Para poder invadir as bases aí do terrorista aí E, no mesmo tempo aí pessoal E aí pessoal, beleza? Vamos falar aqui 4K Game mais uma vez Trazendo o Tom Conhecer aí pessoal E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui O tamanho do mapa do jogo, velho O jogo é grande demais O mapa é grande demais Eu, no pensamento aí do meu terror aí Eu acho que o jogo aí Como eu conheço aí O mapa dele é maior do que o do GTA 5 aí pessoal Maior do que o Fracai 4 aí Essa é a abertura do jogo aí O vídeo aí do jogo Vocês estão vendo aí Qualidade aí Tem muita missão pra fazer aí do jogo Muita coisa pra frente fazer aí E... Em meio tempo É muita coisa aí Pra fazer adquirir no jogo Desbloquear muitas coisas aí do jogo Esse é o... Os... Os inimigos aí Os... Olha aí a rede Vocês estão vendo aí E eu vou jogar aqui no controle do Xbox Até quando eu fiquei Jotar aí o veículo Eu vou jogar com a bicicleta Na hora do tiro aí pessoal Eu vou jogar aqui no jogo mais com... Eu vou autorizar aí o mouse Teclado aí Na hora do tiro aí Negócio pra... Fazer a missão aí Mais próprio Lota aí o veículo E de usar o controle que é mais fácil O cara se movimenta aí Então... É isso aí pessoal Vamos terminar o vídeo aí É da abertura do jogo Do próprio jogo aí Vocês estão vendo aí como é que é A gente libera muitos rebeldes aí Pra ficar do meu lado aí Pra poder... Divadir a... As bases aí do... Os terroristas aí E... Mesmo tempo aí pessoal Pra poder de uma chama a rede aí E aí pessoal E aí pessoal Beleza? Vamos falar aqui 4K Game mais uma vez Trazendo Tom Conhecer aí pessoal E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui O tamanho do mapa do jogo velho O jogo é grande demais O mapa... O mapa é grande demais Eu no... Pensamento aí Que o meu... Pera aí Eu acho que o jogo aí De Tom Conhecer aí O mapa dele é maior Que o do GTA Suca aí pessoal Maior do que o Fracai 4 aí Esse é a abertura do jogo aí O vídeo aí do jogo Vocês estão vendo aí Qualidade aí Tem muita missão pra fazer aí do jogo Muita coisa pra frente fazer aí E... E... Tem muita coisa aí Pra fazer de querer no jogo Desbloquear muitas coisas aí do jogo Esse é o... Os... Os inimigos aí Olha aí a rede Vocês estão vendo aí E eu vou jogar aqui Com o controle do X-Box Até quando eu pedi E... Jota aí o veículo Ou a bicicleta Na hora do tiro aí pessoal Eu jogo mais com... Eu vou autorizar aí o mouse Com o teclado aí Na hora do tiro aí Negóis de fazer a missão aí Mas pra... Lotar aí o veículo E usar o controle que é mais fácil O cara se movimentar aí Então... É isso aí pessoal Vamos terminar o vídeo aí É da abertura do jogo Do próprio jogo aí Vocês estão vendo aí Como é que é De liberar muitos rebeldes aí Pra ficar do meu lado aí Pra poder... Invadir... As... As bases aí Do... Dos terroristas aí E... E... Mesmo tempo aí pessoal Pra poder de manchar uma rede aí De tráfico, de droga aí De cocaína aí E mesmo tempo de ser humano aí Ok? Vambora lá E... Lembre-se... Receber crédito é fácil Vocês vão reduzir o Santa Blanca Assim... Mas ninguém vai saber Como é que é que é que é que é que é isso aí É isso aí A configuração que eu tô rodando aqui pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Que é... O próximo mais que é isso aqui É isso aqui Isso aumenta mais que isso aí Vocês estão vendo aí Que não tem como aí E... Aqui pessoal É o último que eu posso usar nesse modo aí Pra poder o jogo ficar mais ou menos aí O monitor não suporta aí E eu tenho que utilizar mais outra placa de vídeo Por enquanto eu tô usando só Esse jogo aqui Pedi só uma placa de vídeo aí Tô com 4 GB de mod de placa de vídeo só Eu vou voltar aqui atrás aqui Voltar de novo E continua aí Que vocês estão vendo aí Bora ver aí Vou mostrar os mapas aí O mapa aí quanto é Ele é mais grande demais Aí é o personagem meu que eu montei Tem várias armas já Tem poucas armas bloqueadas aí Pouca não Tem bastante arma bloqueada Desbloqueada tem pouca aí pessoal Bom pessoal Não se esqueça de se inscrever no meu canal E dar uma força pra mim aí No canal pra frente aí Naquele live joia aí Pra não crescer pra frente Pra trazer mais novidade pra vocês aí E aqui eu vou pegar aqui Esse ponto aqui de acesso aqui Tem aqui que tem quando sair na BR ali No chão preto Que isso aqui é só na Pissarra aí Bora lá E você tá vendo a qualidade do jogo aí Rodando aí Espremei aí Não sai da casa do Do dos 20 aí Mas você never do Entrou os 20 e o 30 aí Bora lá Seguindo aqui na frente aqui Vamos adentro aqui É muito chão para a frente aí Pessoal O cara Aí consegui pegar o chão preto aqui Bora lá Consegui aqui mudar dentro aqui Aqui Certo Fazer a curva aqui Ó Fechada Tirei o fim do carro aí mano Mas consegui aí sem bater O outro freio aí Bora lá Só assim E Daqui a pouco Vou trazer mais novidade pra vocês Sobre o GTA 5 aí Do online meu aí Onde queria Consegui botar mais uma trocada aí De moeda no filme aí Pra poder Poder comprar o O avião pra mim aí Que meu hangar lá Tá sem avião O GTA 5 aí E hoje eu tô trazendo Vou trazer também bastante novidade Novo da UPS 2018 aí Trazer pra vocês também Vocês não esquecer de se inscrever no meu canal Trazer Bastante novidade pra vocês Só ativar Só ativar o sininho Qualquer novidades Chegar no canal Já tá disponível Pra vocês verem lá também Já vem automaticamente O Youtube Já fala Já tem novidades Novas pra vocês Sobre o meu canal aí Olha história pra vocês Ok Então bora lá Pra chegar lá Tá longe pra caramba aí mano Mas Vamos chegar lá O fogo tá ótimo Qualidade aí Desempenho Eu vou fazer tudo possível aí Trazer esse jogo aí E o último recurso aí Que o jogo vai me dar Eu vou botar tudo em ultra aí Vou ativar o valor Se eu não usar mais 8GB de memória de gráfico de vídeo aí Fazer o consentimento Pra trazer mais qualidade Desempenho da máquina aí rodando É uma máquina base aí Pessoal Que eu vou falar pra vocês Máquina hipop É uma máquina de mim Que rico não Pessoal Mas É E também Vou trazer meu setup aí Mostrando pra vocês aí Meu setup aí Mostrando pra vocês Tô aqui em JTE Tô tentando Tô tentando de ajeitar O procedimento dele aqui No quarto game aí Vou mostrar pra vocês Como era meu setup aí E como é que vai ficar Tô gravando aí Fazendo um Bastante trabalho Por a frente E deixa chegar Novidade pra vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aperta aí chegando já Tá faltando aí Poucos quilômetros aí Pra poder chegar lá Nos quilômetros Certo lá Bora lá Quero me curar a frente demais aí Pessoal Quero muita coisa aí Primeiro tô explorando o mapa primeiro Pra depois Fazer a missão aí Tranquilo aí Trazer novidade pra vocês Seu bispo Tem como você jogar aí Modo online Modo offline aí Pessoal Por enquanto aqui Tô ativado aqui Minha conta Da Steam E usando aí Procedimento Ele aí Modo de casa que tem Conexão na internet Mas se você quiser Adquirir o jogo aí Vou deixar na descrição do vídeo aí Pra vocês aí O link Pra você jogar Modo offline E Modo Modo aí Crackear do jogo Esse aqui É modo crackeado Esse aqui é tirado Da Steam só E aí Então se você Não tem console De comprar um jogo aí Vou deixar Disponível Pra vocês aí Adquirir o jogo aí Ok Bora lá Perto já aí Faltou só 3 km aí Faltou só mais 3 km aí Faltou só mais 3 km aí Pra poder chegar no Certo aí Eu perdi A sequência aqui Que é para o I Vou voltar mais aqui Perdi a Bora lá Bora ver se eu Se eu consigo Fazer essa curva aqui Nossa Savan mano Savan Que é difícil Pra caramba Bora aí Opa 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 Não é não Vei Caramba Ixi Eu consegui Por um trisque aí Mano Quase Eu caí aí No Barranco aí Ladeira drenta aí Pessoal Mas consegui Por um trisque aí Consegui Voltar Eu voltava aí Antes de você cair no Barranco aí E Era aqui Que era a entrada Para me dar a entrada Pessoal Quase que eu Caí lá de cima Para baixo Lá Uma missão Para fazer Do que logo Mano Tem dois Destino aqui Veio Para fazer E o primeiro Vou fazer logo Esse aqui Os caras já saem Do carro Para meter um bala aí Na galera aí Mano Olha aí Que jeito da mata aí Pessoal Grafo Tá lindo Pra mim Tá bom Pessoal É um computador Razoável Básico É um computador Foda aí De última geração Mas É um computador Um servidor Pessoal É um computador Game É só um servidor Tá tranquilo Pra rodar aí Eu acho que ele tá achando É uma vantagem demais De computador Com processador Um Xenon É um i7 De um Xenon aí Proprio pra servidor Rodar um jogo desse jeito Aqui Com Duas placas de vídeo aí Que é próprio pra servidor Placa de vídeo Que tá rodando um jogo desse Tá de bom tamanho aí Estou muito surpreso Por uma máquina dessa aí Esse servidor Eu tô querendo montar Um PC Game Dali Mas Por enquanto velho O negócio tá meio Muito puro aí Eu Vou ficar por enquanto Só com esse aqui Amelorar mais aí Um pouco aí Vê como é que fica aí Se eu aumentar meus inscritos aí Chegar mais Menos Uns Quinhentos Escritos aí Ou Trezento Conforme aí Aumentar aí O jeito que eu faço aí Pra nós Amelorar mais Esse PC aí Prazer uma novidade Pra vocês aí Sortear Um Jogos Novo aí Tem bastante jogo Na ponta da origem aí Mas tem Baterfield 1 Baterfield 4 aí Pra sortear Não sei Mas eu espero não Aumentar os inscritos aí Que eu fazer aí Sorteio Baterfield 1 Aquela versão Boa e ali Completa Pra fazer Sorteio Com 27 inscritos Que é meio fraca aí Demais pra mim Que eu faço aí Aumentar os inscritos aí Pra começar Sortear Esse jogo aí Baterfield 1 E baterfield 4 aí Com todos os pacotes aí Pra você Pra ver aí Também tem bastante Jogo da Steam também Ou da Contextin Pra poder fazer Sorteio também Vários jogos aí Várias Coisa Boa aí Pra chegar Novidade Novo aí No final do ano aí Tô Novo aí Bastante Novinidade Pra vocês aí Ok Tô perto de chegar Já Tô Explorei muito o mapa aí Tô perto de chegar Do Destino certo Meu aqui Poder fazer A missão lá Tô Trazendo aqui Salto Pra vocês ver Como é que eu tô Aí Desempenho da máquina aí Rodando o básico aí E É isso aí pessoal Tô gravando aí Vocês estão vendo Até agora Deu um gravamento aí Tá chegando De 0 Tem bastante aí Quilômetro aí De chegar aqui ó Agora que eu fui falar Deu um lag aí pessoal Mas É isso aí É isso aí pessoal Eu cheguei aqui já Fazer a missão aqui Tô ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever No canal Ele tá uma força Daquele joinha Tem um like aí Então Falou e fui